E ainda falando em trânsito, 4 em cada 10 pessoas no estado de São Paulo foram reprovadas no primeiro semestre deste ano na prova prática ao tentar tirar a carteira de habilitação. E o principal fator que colabora para esse resultado negativo é o nervosismo. Marcelo se prepara psicologicamente para prestar pela segunda vez o exame de direção e conseguir a carteira nacional de habilitação na categoria A. Na primeira vez o nervosismo não ajudou muito e ele acabou o reprovando. É muito nervosismo, né? E ansiedade também. Monta na moto e esquece de tudo. Se montou na moto você esquece. Conseguir a CNH tem sido uma tarefa difícil para 4 em cada 10 alunos no estado de São Paulo. No primeiro semestre deste ano, 40% foram reprovados no exame de direção. Os dados do Departamento Nacional de Trânsito são referentes apenas aos exames práticos e mostram um crescimento no número de reprovações em relação ao segundo semestre do ano passado, que apresentou em torno de 33%. As pessoas reprovam devido a pressão psicológica, acaba ficando nervosa, né? E aí acaba errando, porque o aluno está preparado para ir para o exame, porque ele já fez todas as aulas práticas, mas chega na hora, bate aquele nervosismo e aí não tem jeito, acaba errando mesmo. Antes da prova, Letícia não esconde o nervosismo. Ela já reprovou três vezes no exame de direção de carro e tenta manter o otimismo para fazer diferente desta vez. Estou aqui para tentar, né? Vem aqui com força de vontade, mas seja o que Deus quiser, né? Quem está aliviada por ter conseguido vencer a ansiedade é esta cubana, que mora no Brasil e acaba de passar na avaliação. Foi a segunda tentativa de Ianoica. O que significa para você essa carta? É liberdade, independência, para fazer o que eu quiser, trabalhar, estudar, pegar meus filhos e sair com eles, independência mesmo.